E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Pessoal, o nosso vídeo de hoje, eu apresento para vocês o nosso setor de reprodução. Pessoal, aqui no setor, o nosso objetivo é produzir ovos de galinha que põe ovo azul. Então, são três baias, eu vou explicar aqui para vocês o nosso projeto. São três baias e cada baia vai ser alojada uma quantidade X de galinha que vai ser apresentada para vocês no próximo vídeo. Então, vai ser baias com galinha GLZ e uma baia vai ser com galinhas Pé Dura. Essas nossas galinhas de fundo de quintal com um galo da linhagem GLZ. Então, o nosso foco é aumentar o nosso plantel com essas galinhas que produzem ovos azuis e comercializar para os amigos que também têm esse interesse, que também gostam dessa característica genética do gene do ovo azul, para estar ampliando aí a sua criação com aves com essa característica. Então, já está finalizado o nosso setor. No próximo vídeo, eu apresento para vocês o nosso setor finalizado. Os ovos que eu apresentei aqui para vocês já são das nossas galinhas que estão aqui nesse setor e estão em fase de adaptação. Pessoal, então, com a participação e a colaboração especial do nosso amigo carpinteiro e pedreiro, o senhor Davi, as nossas baias, elas são com 1,70m de largura e elas têm 3m de comprimento. E a área externa de cada baia, você pode observar que eu deixei uma área de piquete onde é dividida em duas partes, área de lazer com areia para a galinha, para as nossas aves tomarem banho de areia, banho de terra, pegar sol e a área de piquete para que ela possa encontrar insetos, matos e expressar todo o seu comportamento natural, ok? Então, é 6m de área externa. Eu deixei um beiral de 1m da nossa cobertura e um pé direito de 2,40m de altura, ok? Então, como eu já falei, esse primeiro setor é para a produção de ovos, de galinha que põe ovo azul, galo GLZ com galinha GLZ e galo GLZ com as nossas galinhas pé dura de fundo de quintal que põe ovo azul. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Um curto vídeo apenas para apresentar para vocês esse projeto. E se você tiver interesse em adquirir ovos azuis dessa linhagem e dessas nossas galinhas pé dura, você pode mandar um e-mail. Eu vou deixar o e-mail do canal do Criatório Sertão Caipira para que você mande as suas informações, CEP, a cidade, o seu estado, o número de telefone. Pessoal, eu peço por segurança você não deixar essas informações aqui expostas no YouTube. É por isso que eu sugiro que vocês me mandem um e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Aí aqui nos comentários do vídeo você só fala, Genilson, eu te mandei um e-mail. Pessoal, e mande também o seu interesse em relação à quantidade de ovos. Se é meia dúzia, se é uma dúzia, se é duas e meia, se é duas dúzias ou mais. Vai depender do seu interesse. Assim que eu receber o seu e-mail, eu faço a simulação do preço da postagem no site dos correios, ok? Pessoal, o preço da dúzia vai ficar na média entre R$40 a R$50. Ou seja, não vai ficar fora da realidade que é cobrada no mercado de acordo com outros criatórios, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do projeto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários logo abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, a esses projetos, a esses estudos teóricos e práticos que serão publicados aqui no nosso canal. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista, seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.